São João Não arrasta pé sem fronteiras As dançadeiras vão pra lá, vem pra cá Maria bota pó, a via vem dançar Senão no caritó você se arrisca a ficar Maria bota pó, a via vem dançar Senão no caritó você se arrisca a ficar O vento gira, circula o mundo inteiro Caminha mensageiro de anunciação Sacode o maio às velas do jangadeiro Carrega o canoeiro e cria imaginação Animação Faz um edemunho no ar A saia voa e a mulherada se agita Tardinha, branda, o sol Corrida pra dançar E as mãos numa ciranda ao vento vão levantar Tardinha, branda, o sol Corrida pra dançar E as mãos numa ciranda ao vento vão levantar Chegou o vento sacudindo a poeira Atiçando a fogueira, levantando o balão No arraial vai tremulando bandeiras Saudando as brincadeiras pro senhor São João São João, São João Numa rasta-pé sem fronteira As dançadeiras vão pra lá, vem pra cá Maria bota pó, a via vem dançar Senão no caritó você se arrisca a ficar Maria bota pó, a via vem dançar Senão no caritó você se arrisca a ficar O vento gira, circula o mundo inteiro Caminha mensageiro de anunciação Sacode o mar e as velas do jangadeiro Carrega o canoeiro e cria imaginação Animação Faz o redemunho no ar A saia voa e a mulherada se agita Tardinha, branda, o sol Corrida pra dançar E as mãos numa ciranda ao vento vão levantar Maria bota pó, a via vem dançar Senão no caritó você se arrisca a ficar Tardinha, branda, o sol Corrida pra dançar E as mãos numa ciranda ao vento vão levantar Tardinha, branda, o sol Corrida pra dançar Que as mãos numa ciranda ao vento vão levantar Maria bota pó, a via vem dançar Senão no caritó você se arrisca a ficar Maria, bota pó, a via vem dançar Senão no caritó você se arrisca a ficar Tardinha, branda, o sol, convida pra dançar E as mãos numa ciranda ao vento vão...